O acidente aconteceu na noite do último sábado, na altura do quilômetro 4 da LMG 877, Rodovia do Contorno. O veículo, ocupado por cinco pessoas, capotou por um barranco. As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros estiveram no local, prestando socorro às vítimas. O condutor do veículo fugiu. A pequena Franciele Fernandes da Silva, de três anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ivanil Nogueira, de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa, junto com o filho dele, Jesus Nogueira, de quatro anos, que ficou em estado grave. Assim que Ivanil recebeu atendimento, ele fugiu do hospital. O jovem Rafael Fernandes da Silva, de 17 anos, que também estava no carro, foi hospitalizado. Durante a operação de resgate, foi registrado um grande tumulto na rodovia por pessoas da comunidade cigana. A gente trabalha com a hipótese de que esse acidente tenha como causa imprudência. Mas não é possível a gente afirmar, uma vez que os trabalhos da perícia, em relação a esse acidente, juntamente com as outras provas que foram produzidas, que irão atestar isso futuramente. Claro, só são hipóteses, mas essa imprudência pode partir, de repente, de uma embriaguez, um excesso de velocidade? Nós trabalhamos com todas as hipóteses, porque o acidente não acontece por acaso. A maioria das vezes, há um comportamento por parte do condutor que leva à eclosão do acidente. Então, a embriaguez não é descartada. A questão do motorista também não ser habilitado, será averiguada essa questão. E também o excesso de velocidade, uma má condução do veículo na via. Então, são uma série de situações hipotéticas que, tão logo os trabalhos da perícia, eles se finalizarem, vai permitir que a gente chegue à conclusão da causa desse acidente. Mas o que a gente lamenta é a perda de mais uma vida, que foi essa criança. Agora, como você já citou, o motorista acabou fugindo e parece que, até o momento, ele não foi localizado. Isso, de fato, pode complicar mais ainda a vida dele. Sim. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê uma modalidade de crime que está justamente ligada à hipótese em que o condutor, quando ele envolve um acidente, ao invés dele esperar no local os órgãos do Estado para poder proceder ao registro, adotar as demais providências, ele simplesmente sai do local. E é o que aconteceu com esse condutor. Então, em tese, ele ocorreu num crime de trânsito e essa situação dele pode vir a piorar, caso seja constatado também que houve crime referente a esse acidente. Majoridade de Trânsito Brasileiro approachediu os dados. Nós fazemos que a gente conseguiu... ... ... ... O que é isso?